Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. A verdade tem muitos lados, pois de acordo com o ângulo pelo qual se observa, chegamos a diferentes conclusões. Assim, nós podemos olhar as coisas de maneira diferente, dando novos significados e encontrando melhores experiências através delas. A narrativa, a maneira como descrevemos o mundo, a nós mesmos e tudo o que nos acontece, é capaz de revelar muito sobre nossa experiência e crenças envolvidas. Escolher sua narrativa pode ser uma das maiores habilidades que você pode desenvolver na vida. Com a habilidade em mãos, não importa o que a vida joga no seu caminho, porque você sempre pode escolher a narrativa mais poderosa. Dessa forma, sua energia não é ditada pela aleatoriedade do acontecimento da vida, pois você sempre pode escolher uma narrativa que o preencha com vivacidade energética. Não se trata de se enganar acreditando em algo que não é verdade. Também não se trata de suprimir as emoções negativas em busca de pensamento positivo. É sobre reprogramar a mente. A perspectiva que você escolher te terá sua experiência, mas se você não a escolher e apenas aceitar as perspectivas dos outros, abrirá a mão quanto a ser capaz de pensar por si mesmo. Portanto, os criadores dos conceitos é que terão poder sobre você. Isso porque o cérebro evoluiu para processar as coisas automaticamente. Em qualquer cenário, seu cérebro depende de uma variedade de heurísticas, atalhos mentais, para entender rapidamente o que está acontecendo. É um processo útil que o ajuda a limitar a energia mental necessária para navegar na vida diária. Mas esse processo automático também é o que causa percepções, difrações de segundo sobre se algo é bom ou ruim. A questão aqui é de onde surgiram os conceitos sobre bom ou ruim, bem e mal. Falando sério, tudo o que acreditamos nos foi dito, condicionado por técnicas de engenharia social. Embora alguns desses atalhos tenham sido condicionados desde que você era criança, eles não são gravados em pedra. Com esforço consciente, você pode reprogramar sua mente para interpretar as coisas de forma diferente. Desde que tenha habilidade de encontrar a verdade sobre os fatos e avaliar os conceitos sobre variados ângulos, pois é que a humanidade atual deixou de saber como fazer, pois não mais filosofa, não busca o sentido das coisas, apenas aceita dados como uma revelação, se tornando uma massa crente, impedida de pensar e muito menos questionar. Sem dúvida estamos entrando em uma segunda idade das trevas. O conhecimento se tornou limitado por aquilo que nos dizem ser oficial e válido. Sendo que fora dessas caixinhas, por mais absurdos que sejam os conceitos ali contidos, tudo será julgado e sempre condenado. Um homem foi condenado a 10 anos de prisão por não usar máscara. Perdemos a razão. Se é que em algum momento ela esteve presente em grande escala na história humana. Não é o que você tem, quem você é, onde está, ou o que está fazendo, que o faz feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre isso. Exatamente. E essa frase tem dois lados. O da verdade sobre a mecânica da mente e o do condicionamento intencional desejado por terceiros. E é por isso mesmo que os poderosos sempre se utilizaram das novas revelações para reprogramar as atitudes das pessoas, as fazendo acreditar que os sacrifícios trariam benefícios para todos. Ao estudarmos a verdadeira história da humanidade, vemos que isso nunca foi assim. As massas podem ser conduzidas a pensar que o cativeiro é para o seu bem, que a perda da liberdade faz algum sentido, que a restrição alimentar e o aumento dos preços é para salvar o planeta. Mas apenas os ignorantes hipnotizados pelo que se diz ser a verdade é que aceitam uma narrativa deste nível. Tomemos novamente o exemplo do grande imperador que assumiu o poder de Roma no ano 161 da Era Comum, Marco Aurélio. Ele disse muitas frases de impacto, sendo considerado um representante da filosofia estoica. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ok, por enquanto isso está até bonito. Parece saído desses treinamentos motivacionais. Mas por que será que o imperador e grande general que estava sempre no fronte da guerra contra os povos germânicos estaria tão preocupado em recitar poesias e frases como essas? Bem, o fato é que, se olharmos a verdadeira história, notaremos os relatos dos problemas em manter as legiões romanas naquelas fronteiras perigosas, sendo vítimas dos ataques constantes, com perdas humanas significativas. Para conseguir manter as fronteiras protegidas e assim continuar poderoso e famoso, Marco Aurélio escrevia conceitos para aumentar a conformidade dos legionários, que, portanto, eram doutrinados na nova filosofia religiosa. O efeito buscado funcionava perfeitamente. Os centuriões expressavam a conformidade em lutar obedientemente, arriscando suas vidas pelo bem de Roma. Essa é a perfeita estratégia para o alcance da hegemonia, convencer o povo a aceitar e apoiar o governo, utilizando a religião como fuga emocional e o fazendo acreditar que tudo isso foi sua própria decisão. O cristianismo aproveitou frases e conceitos históricos, como os de Marco Aurélio, e os adicionou com êxito, alterando a ideia sobre o fluxo da vida, da maneira como estava presente em filosofias ocidentais, gerando alteração de narrativa, como nesta famosa frase, foi Deus quem quis. Agora vamos fazer um teste repetindo a mesma frase do início deste vídeo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Que impressões você recebeu em sua mente agora? As mesmas ou algo a mais? No ato histórico aplicado, você percebeu o esforço em deixar tudo como está? Cui bono! A quem isso iria favorecer? Essa é a pergunta. Esse é o poder da narrativa inserida no contexto de uma época ou de uma distinta semântica. Então vamos evoluir. Se tudo o que acreditamos ser de nossa escolha, ponto de vista, não fosse nada além de respostas comuns ao condicionamento de massa e engenharia social, temos que considerar que o que estamos a fazer, reagir, decidir, é de fato o resultado de uma programação mental feita por terceiros. Nesse momento, a reprogramação que está sendo feita não é apenas na mente, no meio social, político e econômico. Uma das mais drásticas alterações tem a ver com a filosofia de nossos corpos, nossa genética, nossa identidade de espécie humana. Como é que você pode garantir que seus pensamentos sejam realmente fruto do seu próprio ponto de vista? Se repete sem pensar frases conceituais da moda. E desde que nasceu, lhe disseram que era certo, errado, como deveria se comportar, em quem acreditar, obedecer e por quê. Agora, a narrativa é a da necessidade de melhorar nossos corpos e cérebros, autorizando a invasão tecnológica. Claro, é tudo para o nosso bem. E como troca de favores, eles terão controle total sobre você. Aliás, você passará a ser literalmente deles, pois será um objeto, a criatura que usará as peças que lhes pertencem. Você já parou para pensar nisso? No máximo, você teve a alternativa manipulada de parecer escolher um dos dois lados que conhece. Mas escolheu mesmo? Ou cresceu em um meio onde eles lhe disseram que um era legal e o outro nem tanto? Religiões, políticas, conceitos recheados do que nos dizem ser ciência, profecias apocalípticas, tudo isso parece tão real. E de fato é, porque a humanidade os aceita. Dá o consentimento das massas, através de repetições sem fim de uma mesma narrativa. Veja as notícias na TV, na mídia geral. Eles repetem as mesmas frases, símbolos, signos, através de técnicas de programação mental, que implantam ou alteram o significado anteriormente aceito, aplicando a semiótica. Assim, talvez o que estejam te dizendo, que hoje é o novo normal, não seja o ideal para nós, para a humanidade como um todo, embora imprimam a narrativa de que tudo é para o seu bem. Sacrifícios devem ser feitos. A humanidade é um vírus no planeta. Precisamos reduzir a população devido às mudanças climáticas, controle da emissão de carbono, os solos agrícolas estão ficando desérticos, falta de água, blá, 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 blá. As enormes mentiras são inseridas nesses conceitos, que amplamente estão sendo repetidos, 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 até que as massas os defendam como verdades, mesmo que para tal, o sacrifício humano seja enorme. Muito mais provavelmente, a solução esteja em outra direção, em um ponto desconhecido. Quer saber mais? Pois é, temos muito o que falar, direta e profundamente. E é por conta disso que eu farei quatro aulas inéditas, sobre temas muito importantes, para o nosso momento atual. No dia 23 de novembro, darei início à segunda edição da Semana da Revelação do Grande Plano, um evento online 100% gratuito. Conheça as quatro aulas a seguir. Aula 1 de 4, A Grande Narrativa, Como a História é Criada. Desde a origem dos tempos, a humanidade é construída e destruída por uma articulação narrativa, estruturada dentro do campo das crenças direcionadas para um fim. No momento atual, uma grande narrativa está sendo implementada, determinando o nosso futuro e o desaparecimento do mundo atual. A partir desses elementos articuladores, faremos observações históricas, visando clarear as consequências em aceitar essa semiótica em relação à complexa transformação que esse processo poderá gerar. Aula 2 de 4, As Origens Ocultas da Psicologia e a Perversão da Normalidade A origem da psicologia tem suas raízes na Ordem Secreta dos Sabatianos, uma organização abrahâmica, disfuncional, que controla a narrativa oculta da maioria das organizações secretas ou discretas mundiais. A correlação entre esta origem e as desconstruções sociais, culturais e mentais em ação do mundo atual trará uma clareza sem igual de forma a enxergar as articulações em andamento e o futuro da humanidade. Aula 3 de 4, Transumanismo, a história de uma ideia perigosa. O transumanismo é um movimento recente que exalta o direito do homem de moldar sua própria evolução, maximizando o uso de tecnologias científicas para aumentar o potencial físico e intelectual humano. Embora o nome seja novo, a ideia tem sido um tema popular da ficção científica apresentada em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, a série Exterminador do Futuro e a mais recente, Matrix. A partir do contexto histórico sobre as profundas alterações genéticas, mentais, tecnológicas e sociais e psicológicas, encontraremos os perigos que a alteração do curso natural está gerando para o futuro da humanidade, seja como espécie ou seres espirituais. Para onde caminha a humanidade? Você realmente sabe? Aula 4 de 4, Para quem é e para quem não é o curso O Segredo dos Deuses, A Verdadeira História da Humanidade. Essas 4 aulas são incríveis e eu as estou preparando para potencializar a sua visão de uma vez por todas, pois essa é a semana da revelação do grande plano. Se você quer saber como se libertar dessa programação mental e de suas consequências, o que fazer frente ao que já está acontecendo conosco e como será o nosso futuro, se inscreva já no link sinalizado que eu te enviarei as informações por e-mail. Te vejo nas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho